Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar para vocês agora, esse é um usei e destei. Eu finalmente achei o creme de pentear, óleo extraordinário, creme de pentear, nutrição intensa. Óleos de flores preciosos, tá? Então, para cabelos muito secos e ressecados. Gente, já usei bastante, eu vou até mostrar aqui na luz, eu já usei bastante, ó, tá aqui, ó. Dá para ver bem? Aqui, ó. Eu já usei ele bastante, gente, ele é muito cheiroso. O cabelo fica mega outra, super cacheadinho. Eu vou mostrar para vocês, claro, que agora eu sempre vou mostrar meu cabelo quando eu fizer resenha de algum produto, tá bom? É, o que é que eu usei hoje? Hoje é sábado, gente, eu vou sair agora, uma festinha, um aniversário. Então, o que é que eu fiz hoje? Lavei o cabelo com esse xampu Pantene Brilho Extremo. Por que é que eu estou usando esse? Eu vi a resenha de uma menina que agora eu não me lembro, gente, não me lembro. E ela falou que esse xampu, ela usava ele como xampu de limpeza, antes do xampu. Então, agora, e eu comprei para experimentar, que ela falou tão bem, tão bem, que eu também resolvi experimentar. E eu gostei. Já é a terceira vez que eu lavo o cabelo com isso daqui, tá? E tá aprovado também, tá? Lavei o cabelo com esse, lavei duas vezes, tá? Um pouquinho, usei uma quantidade pequena, lavei bem lavadinho, que eu fiz uma equitação com óleo de oliva, né? Azeite. O azeite, né, de oliva, tá? Eu fiz uma equitação, fiquei com a uma equitação no meu cabelo duas horas. Botei óleo no meu cabelo todo. E depois eu lavei com isso aqui. Aí, depois que eu lavei com esse, aí eu lavei com o xampu Eusef. Óleo extraordinário. Uma lavada. Aquele processo de sempre, gente. Deixo três minutos agindo, lavo a água, aí eu coloquei a máscara. A máscara. E depois, lavei, fiquei cinco minutos, cinco minutinhos enquanto me saboava e tal. Aí, depois, enxaguei e apliquei o condicionador. Aí, eu fiz o seguinte. Sequei bem o cabelo. Sequei bem, sabe, gente? Agora eu tô nessa. Seco bem, tiro toda a água. Eu acho que o meu cabelo seca mais rápido e eu acho que fica legal. E aí, eu apliquei esse creme. Uma boa quantidade. Não passei... Eu não enxaquei o cabelo, nada disso. Mas eu passei uma quantidade até que eu achei bem legal. Eu fiz uma fitagem... Eu não fiz uma fitagem aquela poderosa, não, sabe? Eu não tô fazendo muita fitagem porque o meu cabelo tá caixando muito. Então, eu fiz, sim, uma de leve. Tá? E depois, apliquei esse óleo só assim por cima. Dei três pumpzinhos e passei na metade de um cabelo. Na metade, né? E depois, dois, três pumpzinhos pra outra metade do cabelo. Tá? E o cabelo ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês. Espera aí, só um minutinho. Aqui, gente, o cabelo tá todo arrumadinho. Vou botar aqui na claridade. Dá pra vocês verem bem? Aqui. Ó, tá todo queixadinho. Vou sair daqui a pouquinho. Tá? Não vou botar enfeite no cabelo. Não vou botar nada. Vai ficar assim mesmo. Eu gosto dele mais solto. Espera aí. A luz. A luz. Então. Tá? Tá soltinho, ó. Tá? Tá todo soltinho. Dia de sábado e domingo eu gosto do cabelo assim. Soltinho. Bem solto. Bem... Bem soltinho. Atrás. Dá pra ver? Atrás. Atrás. De cima. Atrás. Atrás de longe. Uhum. Dá pra ver? Dá, né? Dá pra ver, gente? Tá. Ele tá bem volumoso. Ele tá bem assim. Ai, eu soltei. Eu soltei os cachos, gente. Soltei, tô soltando. E ele tá assim, tá? Tá cheiroso. Gente, meu cabelo tá cheiroso. Na verdade, nem precisaria eu passar perfume. Mas eu ainda vou passar perfumezinho. Porque eu vou numa festa. Tá bom? Então, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. O creme de pentear desse aqui. Eu paguei R$ 8,90. Eu achei... Eu moro na Taquara. Eu achei na freguesia. Na drogaria Raia. De lá da freguesia. Tá? Na estrada do... Estrada Tirol. Agora eu não sei o número. Mas é na estrada Tirol. Tá? Drogaria Raia. Que eu achei. Em nenhum lugar eu acho esse creme. Nenhum, nenhum, nenhum. Tá? Creme cheiroso. Macio. Bom de pasta. Gente, a sensação que eu tenho. Que eu tive. A experiência, né? Se fala. Quando eu passei esses produtos. Parece que eu tô passando um produto caro. Tipo ouro fluido. Tipo... Queracitase. É esses cremes caros mesmo. Aparece. É muito cheiroso. O creme de hidratação. É absolutamente muito cremoso. Rico. E muito cheiroso. Muito cheiroso. Tá? Então é isso. Se eu fosse comprar um creme desse, desse nível, né? Assim, cheiroso, cremoso, a textura e tal. Eu pagaria num creme desse uns 100 reais. Num creme desse. Tá bom? Então é isso, gente. Eu gostei muito. Adorei. Não tô sendo paga pela L'Oreal pra falar isso. Não estou. Se quiserem me dar alguma coisa, eu aceito. Mas eu não tô recebendo nada. Isso é o que eu penso sobre o produto. Tá bom? É uma resenha do que eu acho pra poder recomendar pra vocês. Se vocês quiserem, se vocês gostaram, tá? Dá um jeitinho aqui. E é isso. O cabelo tá cacheadinho. Não é creme de cachos. Mas o cabelo tá mega hidratado. Tá? Mega hidratado, soltinho, gostoso. E é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.